Noteg de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos falar aí sobre Mishael, Mishael. Todo mundo quer saber como está essa negociação e temos aí algumas informações pra trazer pra vocês. Mas antes eu quero falar pra vocês da PagBet fechadaça aqui com o Noteg. A PagBet aí te dá cotações altíssimas pra vocês apostarem. É uma plataforma brasileira, uma plataforma que tem suporte 24 horas, humanizadas, que vocês conseguem aí conversar, tirar dúvidas, pegar informações aí do site. E obviamente os campeonatos estão aí bombando agora, tem diversos jogos pra vocês apostarem. Então vai lá no primeiro link que está no comentário fixado e garante já aí a tua jogatina pra vocês conseguirem aí apostar e fazer aquela graninha extra. Lembrando, terça-feira agora o Grêmio já começa a jogar, volta aos gramados. E vocês podem fazer aquele joguinho em Grêmio e São Luís pela Recopa Gaúcha. E na PagBet é muito simples, tu pode apostar, depositar com 1 real, mano. Depositou 1 real, tu já consegue fazer aposta e jogar de boas. Pode depositar no Pix e também ganhou, acertou, já consegue sacar no Pix também. A PagBet é simples, é fácil e vocês vão conseguir aí jogar e ganhar muito. Vai lá PagBet que lá acertou, tá pago, beleza? Curitada, eu vou falar então um pouquinho pra vocês sobre o que tá rolando com o Michael. O Jeremias Werneck aí trouxe algumas informações atualizadas sobre a negociação de Michael com o Grêmio. Como é que está esse impasse do jogador que está travando a contratação para o Grêmio trazer de fato o Michael pra essa temporada. Então, o Renato e a direção do Grêmio aí decidiram esperar aí por Michael, né? Mas provavelmente eles vão precisar de uma boa dose de paciência. Por que, Noteg? Porque o Aurilau ainda não conseguiu derrubar aquela punição transferban que foi aplicada aí pela Federação de Futebol da Arábia Saudita. E que segue aí impedindo o clube de contratar novas contratações, né? Novos jogadores. Então, sem ter condições de buscar novos atletas, o clube não quer liberar nenhum jogador do elenco. Não é só por ser o Michael. É por não conseguir contratar jogadores e aí se desfazer de atletas que daqui a pouco poderiam servir pra eles, né? Eles não vão poder trazer novos jogadores. Porém, aí o Jeremias Werneck entrou em contato com um advogado, um dos advogados aí, que trabalha para o Aurilau pra saber o que está acontecendo. Ele é brasileiro e uma das sumidades no direito desportivo, né? Com clientes na Europa e também vários casos no CAS, que é o Corte Arbitral do Esporte, e nos tribunais da própria FIFA. De acordo com esse advogado, o clube ainda não teve nenhuma resposta do pedido de revisão do gancho e sequer tem previsão. Porque o Aurilau entrou com um pedido aí de revisão dessa punição, o transfer ban, porém ainda não teve uma resposta e não tem previsão para isso. O que está acontecendo é o seguinte nessa história. É que o pedido dos árabes está nas mãos da federação local e não em um tribunal com prazo pra apreciação do tema. O sonho do Aurilau era derrubar esse transfer ban ainda em 2022. E o clube tomou punição depois de um embrólio envolvendo o Al-Nasra, o time que recentemente contratou o Cristiano Ronaldo, pra vocês saberem quem é. E também o meia saudita Mohamed Kano. O Kano assinou um pré-contrato com o rival do Aurilau, mas depois seguiu no clube. O Al-Nasra cobrou ressarcimento. A federação saudita deu o parecer favorável ao reclamante. E proibiu o Aurilau, que é o time do Michael, de contratar por duas janelas de transferências. E na metade então de 2022 e na virada pra 2023, desde o segundo semestre do ano passado, a diretoria tenta reverter o caso. A coluna aí também mostrou que o Michael topou reduzir o seu salário pra voltar a trabalhar com o Renato Portaluppi. O atacante e o treinador mantém contato sobre a situação e aguardam novidades, mas vai ser preciso muita paciência aí pra ver o que vai ser o desfecho dessa história. Cara, que enrolação, mano. Que embrólio, que, sabe, que M essa negociação do Michael. Cara, eu não sei se ele vai acabar vindo e se vir, não sei se vai ser agora. Infelizmente, cara, infelizmente, esse embrólio todo aí tá me cheirando a negócio que não vai acontecer, tá? Porque, cara, que, que... Cara, era pra ter sido resolvido em 2022. Primeiro de tudo, era pra ter sido em 2022. O negócio tá se enrolando e não tem nenhuma previsão. Não tem nenhuma previsão disso ser resolvido. Então isso é complicado, né? Teve esse problema aí, né? Que é a negociação do meio campista Mohamed Kano, que ocorreu no início de 2022. Também está aí nessa, nessa, nessa... Nesse rolo todo. Contratado, então, em 2017, junto a outra equipe da Arábia Saudita, o Al Etfak, né? O Kano se tornou um dos atletas mais longevos e consistentes da equipe. Acumulando também convocações e até mesmo a titularidade da seleção da Arábia Saudita. O jogador jogou a Copa do Mundo no Catar. Porém, no meio, a reta final do seu contrato, do seu acordo, né? Aí com o Al-Hilal, tava no final do acordo com o Al-Hilal, ele assinou um pré-contrato justamente com o arquirrival, o Al-Nasco. Então, antes de chegar, né? A um denominador comum com a sua atual equipe e renovar o vínculo até 2025, aconteceu esse embrólio, né? De ele assinar um pré-contrato já com o Al-Nasco. Então, diante desse cenário, o clube do Cristiano Ronaldo, né? O Al-Nasco lá, acionou a Federação Saudita com uma reclamação formal de vínculo com dois clubes diferentes, onde o órgão que rege o futebol no país deu aí um ganho de causa ao reclamante. Então, é por isso, gurizada. O Al-Hilal, então, foi punido com transfer ban de duas janelas. Meio de 2022 e fim de 2022 ao início de 2023. A lei de uma multa no valor de 7,2 milhões de dólares, equivalente a 38 milhões de reais. Vocês estão ligados nisso, gurizada? Olha o pepino! Pepino que aconteceu e que o Al-Hilal está tentando se desvincular, está tentando derrubar. É, agora a gente tem detalhes desse problemão, tá ligado? E, pelo visto, a Federação Saudita, cara, eles estão com cegos olhos, tá ligado? Tipo assim, não, não. Está negociando com dois clubes diferentes. É, toma-lhe multa, toma-lhe punição. Cara, absurdo. Absurdo. E, cara, só que lá o negócio, como é que eu posso dizer? Lá o negócio, o dinheiro lá manda, né? O dinheiro lá, rola solto. A gente não sabe, daqui a pouco eles vão lá e resolvem. A gente não sabe o que pode acontecer de fato. Mas vamos ficar aguardando, porque é o mínimo, é o mínimo que a gente pode esperar agora. porque, gurizada, Michael é um jogador que iria fazer muita diferença nesse time do Grêmio. Mas muita, a gente precisa de ponta. E eu acho que o Grêmio vai ter que correr atrás de outros jogadores, já deve estar procurando, porque depender do Michael, eu acho que vai ser complicado. Vai ser bem complicado. Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre esse caso aí, gurizada. Tamo junto? Não te esquece de ir lá na PagBet. Vocês se ajudam e vocês me ajudam também. Vai lá, te cadastra e deposita pelo menos um real. Tu já começa a jogar lá e fazer aposta e ganhar dinheiro, tá? Tamo junto. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui! E aí E aí